Música Aproveitar e fazer um vídeo aqui né, colocando vídeo todo dia, tenho que gravar vídeo todo dia né Fala meu povo galerístico, vamos falar baixo Goni, porque você está falando muito alto Bom, antes de ir para a rádio hoje, eu vou ter que ir em casa, levar um remédio para minha mulher Para minha esposa, para minha amada, para minha querida, é a eterna fofura Se a primeira vez está chegando, vou estar voltando de algum outro vídeo e não dê o like no outro Dá like nesse, tá bom, dá tempo ainda Deixa um like para nós aí Não sei como esses caras conseguem esses retrovisores com essas bolicas Tem um retrovisor, na verdade, eles e nada é a mesma coisa, acho que os caras colocam mesmo só para... Bom, deve ser moda né, como eu falei para vocês, eu sou velho, eu sou antigo Até que na minha moto, o retrovisor, as coisas, é paralelo, mas assim, é original no sentido de plástica né Mas quem está vendo de fora, está vendo, o negócio está feio, vai ficar da hora? Não vai, não vai ficar prestando Mas o pessoal quer né, fazer o que? Vocês sabem, já aconteceu com vocês, vocês estão andando na rua assim E tipo assim, está andando um cara, a mulher dele, o filho dele e muitas vezes a mãe e a véia sempre estão juntas A véia, a véia não fica em casa, já não ficava antes, vai ficar agora no tempo de pandemia, não fica mesmo Mas não fica mesmo Só que é o seguinte, eles não sabem andar meio carneirinho, sabe? Pá, emboladinho ali, liberar a calçada para a gente passar Fica com um do lado, um na esquerda daquele, outro na esquerda daquele Eles ocupam a calçada inteira E para você passar, muitas vezes tem que desviar não só deles, como também dos postinhos de lixo De algum postinho que tem na calçada, e desse jeito vai Gente do céu, eu dei uma... não é raiva né Mas eu fico gozado quando acontece isso comigo Eu não sei se já acontece com vocês, é que vocês também não devem andar de a pé né Mas, você vai esperar eu passar né filho? Não, então beleza, é nóis, agora eu estou certo que eu vou virar ali ó Que nem, ai, vocês já repararam, tem gente que para nos lugares Assim, outro dia amanhã parou para falar no telefone Eu estava ali na Batista Acho que o telefone dela tocou, não sei Ih, o negócio caiu aqui, mas já ia jogar fora mesmo Mas caiu aqui a sacolinha, eu duro que ela caiu na rua, eu não gosto de jogar nada na rua Mas enfim, acho que o celular da dona tocou E ela parou em frente da loja E o duro que, por azar meu, ou dela, não sei Ou de quem também estava na loja Olha essas lojinhas, carnissinhas Não, é tipo essas lojas de chinês que a porta é estreitinha Ué Oxe O cara virou para cá, depois desceu para cá Não entendi não hein Essas lojas de chinês que é bem, com a porta bem pititica E era uma senhora Uma senhora de responsa Era uma senhora que aquela que A hora que ela para, parece que a marcha lenta está ligada Ela demora uns três dias para parar de balangar É uma senhora fofinha, bem gordinha Então quando eu digo bem gordinha, é bem gordinha mesmo Aí eu tive que, né Olhei para lá E o duro que ela está, ela parou virada de costa para a rua E de frente para a loja Aí o que aconteceu Fica eu lá, o bobão Aí eu vou de um lado E ela nada Eu vou do outro E ela nada Vou do outro E ela nada Aí eu falei Dona, dá para a senhora dar uma licencinha para me sair daqui? Eu preciso ir embora Aí lá Ai moço, desculpa Eu falei, ué Eu pensei, né Falei assim, ué Mas será que ela não percebeu que eu estava querendo sair da loja? Mas é uma senhora bem rechuchuda mesmo É uma senhora bem coisada, bem carnuda E foi desse jeito Vocês acreditam? Mas ela viu que eu queria sair Eu só sei, né Às vezes está falando no telefone E não presta atenção no que está acontecendo Aí eu tive que falar para ela Falei, Dona, senhor dá uma licencinha Que eu preciso sair daqui Eu preciso ir embora Ela deu risada e falou assim Ai moço, desculpa Falei, não, está perdoado Daí não é problema Nós não vamos levar para o túmulo esse rancor não Que a senhora fez nós passar agora Mas tem umas pessoas Não sei No caso dessa mulher Talvez é porque ela estava falando no telefone E ela distraiu ali E não prestou atenção, né Que eu queria sair Mas é complicado Esse povo que faz essas coisas aí Esses que param Sabe esses caras Você vai no mercado Tem uns caras que abastecem as prateleiras lá Então o carrinho dele já é grande Mas o que eles fazem? Eles deixam o carrinho no meio Aí dá para passar o carrinho de um lado E outro carrinho do outro E tem essas pessoas Que nem a senhora fofinha Da entrada da loja Que para de um lado E por incrível que pareça Muitas vezes você vai encontrar Um que para do outro lado Já aconteceu o que seja, né Eu não sei se é porque eu sou azarado Mas comigo acontece isso daí Vamos passar devagar aqui Para não fazer belulul Mesmo assim vai fazer Está vendo O retrovisor carinista do caramba Então Tem um pessoal que é Esse pessoal que é espaçoso Eu chamo essas pessoas de espaçosa Elas não analisam Que nem lá na Batista Aqui em Bauru Eu acho que tinha que ter Uma mão de subir Uma mão de descer Porque Tem dia que está lotado Está todo mundo subindo Por um lado Pelo meio E pelo outro lado Por que não deixa um lado Para um subir E outro lado para outros descer Não dá para entender É que nem um vídeo que eu fiz aí O pessoal que está chovendo Está com o guarda-chuva E anda debaixo da marquise Das lojas Aí eu sei Vamos supor que está sem guarda-chuva Foi pego de surpresa Tem que andar sem guarda-chuva No meio da Batista Aí é complicadíssimo Aí não dá certo Não dá certo Então vocês deixam no comentário aí Se você já encontrou Alguém que é espaçoso desse jeito Pessoas espaçosas Eu não vou colocar forgada Porque é que nem a mulher do telefone Eu acho que ela distraiu, né Mas vamos ver se vai Se tem alguém Tem algum exemplo Desse sentido Beleza? Obrigado Agora E Linhas Motociclísticas Agradece a sua viagem E até a próxima Fui 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 Fui